A Cidade da Mostra Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me moldei Não por um motivo meu Onde quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Foi por necessidade O dono de uma boiada Pois o vaqueiro morreu Eu vivendo O que aconteceu? É brilho da terra Boiadeiro muito tempo Passo firme braço forte Хito gato, muita gente Fala vida segurei Seguia como num sonho, me foi a terra, era um rei Mas o mundo foi mudando, nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando As visões se clareando, até que um dia acordei Então não pude seguir, além de lugar de mente E no ano de cada gente, porque cada gente marca Grande, perna e forte, mata, mas pode ser diferente Se você não confortar, não posso lhe desculpar Não canto pra enganar, vou pegar minha viola Vou deixar você de lado, vou cantar no lugar Na boiada já fui boi, boiageiro já fui bem Não puni nem por ninguém, que junto por mim houvesse E qualquer querer tivesse Fui qualquer coisa em seu, fui qualquer coisa em seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi mudando, nas patas do meu cavalo Que era que eu tinha montei, agora sou cavaleiro Braço frio e braço forte, no reino que não tem rei Lala yaa la yaa, la, la yaa la, la yaa la, la yaa la Lala yaa la yaa, la yaa la, la yaa la, la yaa Sincer... A CIDADE NO BRASIL